A briga é solonadeu, ociara, solonadeu E a cor, e a cor, e a cor, e a cor E a si que é nota, e a cor, a cor, a cor, a cor Só o cop, e a mulher A fã o fã, que eu sou a cor, a cor, a cor, a cor, a cor, a cor... Se inscreva no canal e ative o sininho. eu vou passar por mim aqui eu vou passar aqui um grande campeone e é uma grande campeone é uma grande olympia ele vai para mim só um sobretudo é uma espécie de supporters quem vai passar em mim e a gente vai passar a acusar o nacional de wembley nem fizer não fizeram a gente a ver não fizeram , não fizeram não fizeram , não fizeram uma ceramização mim fazeram e não fizeram O que é isso? As pessoas de pesquisa, e meus escapingam, eu vou ter sempre anos, então eu tô chegando agora dentro dos anos, e eu tô fazendo tipo de razão, que eu tô falando, por diante, eu tô falando. Eu tô falando assim, E eu tô falando, 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 eu tô falando. Obrigado. O que é isso? Então nós vamos conversar com meus irmãos e que nós nos vamos falar com eles. Nós vamos conversar com seus irmãos e nós vamos responder para ele, porque ela vai ser perguntado ao nosso, nós vamos falar para mim antes de falar com ele, nós vamos falar com amigos e eu vou falar com ela para mim, nós vamos falar com a Espiritúra e que eu vou falar com ela. Nós vamos falar com o número 055-0031, a nossa nossa WhatsApp plataforma no 055-0029-179, nós vamos lá, não vamos falar com os irmãos, O que é isso? Eu acho que é isso que o povo ficou em São Paulo Porque é o primeiro time que o povo é isso O dia do dia? Eu falei que esse dia é o dia O International Wembley é um dia é o dia O dia é um dia um dia O International Wembley é o que eu falei E ele foi uma coisa E ele tinha um jogador A gente vai fazer A pessoa que eu��를 Compar standard E eles tambémham E pegar-se em casa Então eu vou fazer É isso Esse campeão nosso satanhas thanks a minha vida! Tem isso! Em containing o centro da conta, c Measureda em online, o more circle do te diz sempre! Aqui, aqui, fora! Não! Eles não sabem que agora nem sequer a série gesture! Você fez esse trabalho, então o homem vai contar uma CEO você chegar lá com ele e thevileteza e estão aqui TS para te ver54, seu Big Ustaw ou acabar, mas crianças inimigosbinados de iguanas favoritos de sua célulação e este povo sabe tudo assim, ?" Seguindo tudo pra você, eu não sei, eu não sei o que você quiser. Se não me engano eu vou assinar 2 anos de contracto, eu não vou assinar 2 anos de contracto. Com um time tome, com um opção, com um opção, eu vou assinar 1 ano de um time. Eu vou arrumar 1 ano de acosto de meu trabalho, eu vou assinar 1 ano de opção. Então, nós estamos falando sobre o que é 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 o que é. Essa semana a próxima. O que você sabe que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? A gente não vai te dar para a vida, mas não vai te dar para a vida. Então, a gente vai te dar para a vida. A gente vai te dar para a vida de 10 anos. A gente vai te dar para a agenda principal, mas não vai te dar para a vida disso. Não, 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 não. Eu saluto.